E para finalizar o nosso treino, naqueles 5 minutinhos de abertura, o glúteo vai bem pertinho da parede, o mais encostado possível. A gente vai abrir a perna toda, deixando ela sempre esticadinha. Aí nós deixamos a gravidade trabalhar, né? Larga lá, esquece que a vida existe. Aí foi duas séries de 5 minutos que a gente fez para dar uma boa soltada na perna. Você vai perceber que a perna vai começar a descer sozinha. Você nem vai perceber, a perninha já vai estar abrindo bastante. Então esse é um treininho muito bom para quem quer treinar bastante chute rosto, tá? A gente precisa ter esse alongamento para o treino.